Diabesidade é a mistura de diabetes com obesidade. Nem toda pessoa obesa tem diabetes, mas é muito comum a pessoa obesa ter diabetes, é uma consequência. Existem pessoas com diabetes que são magras, mas na maioria dos casos, as pessoas que têm diabetes também têm obesidade. Uma coisa puxa a outra e geralmente é a obesidade que puxa o diabetes. O que é o diabetes? O diabetes é um problema com a insulina, não é um problema com a glicose não. A princípio é um problema com a insulina, porque a insulina não exerce o papel fundamental que é para ela exercer, que é colocar a glicose dentro da célula dos tecidos. Aí você tem insulina e também glicose. Geralmente a pessoa que tem diabetes, ela tem insulina alta e também a glicose alta. E quando a pessoa está em repouso, geralmente, não é 100%, mas a maioria dos pacientes, quando ela está em repouso, é pior para a glicose subir. Tipo, quando a pessoa está se movimentando durante o dia, no seu trabalho, uma pessoa mais ativa em termos de movimentos corporais, a glicose é melhor absorvida. Por isso, algumas pessoas têm glicose alta, geralmente, da noite para o amanhecer. E quando essa pessoa faz o exame, a glicose está alterada, a glicose em jejum. Mas durante o dia, quando ela vai fazendo os seus trabalhos diários, diário, na verdade, essa glicose, ela às vezes tende a baixar. Não estou falando que isso é 100% dos casos, mas o tratamento do diabetes usando insulina é a mesma coisa de você estar jogando álcool no fogo. Porque se o problema, a princípio, é a insulina, quanto mais insulina você aplicar, mais essa pessoa vai sofrer os efeitos colaterais gerados pelo diabetes. Que você sabe o que é, problema nos rins, problema nos olhos, problema de cicatrização de feridas e por aí vai. Baixar a glicose funciona a meio termo, na verdade, deveria corrigir a insulina. Se você quer aprender um pouco mais sobre o metabolismo da glicose, essa questão do hormônio insulina e também de como melhorar os quadros de diabetes, é muito interessante você fazer um curso específico pra isso. Porque você vai aprender a lidar com esse problema e com muitos outros milhares de problemas que a gente tem no dia a dia. E eu não estou te falando desse curso só pra você cuidar de você, não. Você pode fazer disso também uma profissão, se você quiser. O curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, ele vai prover pra você conhecimento pra você tratar várias doenças. E também pra prevenir as doenças. O que é muito mais importante, né gente? E de quebra você vai se tornar um profissional da área da saúde natural. O dinheiro que você vai investir nesse curso é um investimento que também vai se tornar uma profissão no seu currículo acadêmico. Você vai poder tratar você ou prevenir em você mesmo pra você ter saúde usando métodos naturais. Além de cuidar de você, você vai poder cuidar da sua família e dos clientes pacientes que vierem até você. Você vai se tornar um terapeuta da área da saúde natural. Você vai usar métodos naturais pra resolver problemas de doença, como o diabetes que eu acabei de falar pra você. Existem formas eficazes de usar a natureza pra você promover a saúde e reverter o diabetes? Existe sim. Esse curso tem uma duração de dois anos. As aulas são online e ao vivo. Você vai usar o seu computador, seu tablet, seu smartphone. E no momento que a aula tá sendo transmitida, você tá assistindo do outro lado. Podendo interagir com o seu professor em tempo real. Já pensou em se tornar um profissional da área da saúde? E ajudando as pessoas a ficarem saudáveis e melhorar a qualidade de vida? Então essa é a sua oportunidade. Curso de Naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. No final desse curso, você recebe o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural como um profissional naturopata. Não perca a oportunidade. São só 24 meses de curso. Rapidinho você acaba. Você não vai precisar nem sair da sua casa pra ter esse certificado nas suas mãos. Liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD ou o doutor naturopata João Dapper. E comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Tchau.